Olá pessoal, mais um vídeo de desgainho mecânico, estou aqui na segunda parte do regulagem de freio de mão do Volkswagen Amper Aqui vocês veem a alavanca, a alavanca está baixa, vamos aqui mostrar Aqui é onde a gente faz a regulagem da alavanca do freio de mão, certo? O que eu falei, para fazer a regulagem do freio de mão, você tem que soltar essa regulagem aqui, soltar ela e depois remover o tambor lá e fazer a regulagem pela lona, pelo regulador Para não acontecer isso, se você notar, ela está toda estrangulada, como se estivesse o freio de mão puxado Vou fazer aqui, vou soltar toda a alavanca lá e a gente vamos ver como vai ficar, vou soltando a alavanca E peço bem atenção, o cara regulou tanto, que já não tem mais rosca aqui, está vendo? Ele foi todo no limite, por isso que provocou o desgaste do tambor Vamos soltar aqui, está até duro para puxar Isso é um erro gravíssimo de profissional mecânico, entendeu? Ele tem que fazer primeiro a soltura da regulagem, aqui ó Olha pessoal, já soltei toda a regulagem, como estava toda a regulagem até travou aqui no final Já começou a aparecer a rosca, está vendo? Está solto o cabo, o freio de mão está na mesma altura ali, a altura de descanso Observe agora a aste como está encostada Ela encostou, é assim que deve fazer, tá? Você fazer a regulagem do freio de mão Solta toda a aste, todinha lá dentro E fazer a regulagem pelo regulador aqui, ó Nisso, eu já fiz o passe no tambor, tirando aquele calo aqui ó, que estava até prejudicando a remoção do tambor Ó, agora está tão livre, que agora tem que fazer a regulagem agora Fazer o assentamento aqui na Ajuste aqui na, pelo regulador aqui Aí fica um serviço 100% Depois que eu ajustar a lona aqui, tá? Depois que eu ajustar a lona aqui Aí eu vou fazer o ajuste agora lá dentro, no cabo do freio de mão Para tirar a folga Aí tem muito cuidado, não deixa a roda presa Tá aí pessoal, mais uma dica do Edgley Mecânico Um abraço